Perfeito. Olha, Piotr, essa repercussão tá geral aqui. O Congresso não está funcionando, né? A sessão aqui da Câmara acabou, mas há uma repercussão geral exatamente sobre esta grande novidade que é a volta, né? Na prática da censura do Brasil. O Coronel Assis, ele foi eleito pelo Mato Grosso, né? É um militar, ainda está na reserva, né? Ainda está na ativa e vai pra reserva quando tomar posse agora. É, quando dá diplomação no dia 15 de dezembro. Perfeito. Perfeito, Coronel. Coronel, essa decisão de censurar um veículo de comunicação é grave e abre uma porta perigosa na política, né? Toda e qualquer forma de censura realmente não é bom pra um Estado Democrático de Direito, né? E nós, assim que tomarmos posse também aqui na Câmara dos Deputados, estaremos lutando contra todo e qualquer tipo de censura. Isso realmente é inconcebível num país como o nosso, que é um país livre e um país que vive uma democracia. O senhor veio para a reunião, eu vi lá a reunião do União Brasil, né? Exato. A reunião dos deputados eleitos e esse foi um tema muito discutido lá, inclusive com a chancela do presidente da Câmara. É, todo mundo estava comentando esse assunto, né? E realmente é uma pauta que se aflorou novamente e com certeza ela há de ser combatida aqui na nossa casa, que é a Casa da Democracia. Perfeito. O senhor vai trabalhar assim, com uniforme ou vai vestir o terno? Não, na verdade eu estou assim ainda porque eu ainda sou o coronel da ativa, né? E estou licenciado aí durante esses dias aí, gozando dos passivos aí da minha carreira. Porém, quando das representações a gente usa sim, mas lá, quando depois de tomarmos a posse, nós estaremos já na reserva e usaremos o terno. Não vai ser mais o uniforme. Somente, só pode usar com a autorização aí do comando da instituição. Perfeito. Muito obrigado, coronel. Seja bem-vindo aqui ao Congresso Nacional. Obrigado, obrigado a todos aí. Parabéns pelo excelente programa aí, que é muito bem repercutido também lá no meu estado, no Mato Grosso. Perfeito. Quai, seu app de vídeos curtos.